Agora você vai aprender como desentupir um vaso utilizando esse desentupidor. Olha como tá o vaso aqui. Ele já tem... ele é meio oval. E você pega aqui, fazendo assim com ele. Ainda tá mais ou menos, né? Vamos mexer ele de água pra ver se dá uma pressão maior. Vamos fazer o teste. Pronto. O vaso desentupido.